Professora, a senhora falou, há algumas perguntas atrás, sobre as tecnologias, inclusive foi perguntado sobre as tecnologias caras, que às vezes não chegam às pessoas com deficiência. E aí a senhora citou algumas que são gratuitas, que são acessíveis para qualquer pessoa utilizar. Porém, professor, eu vejo que existem algumas tecnologias hoje, como por exemplo, eu vou citar duas aqui, as impressoras Braille, que são caríssimas e que hoje uma pessoa cega não pode ter uma impressora Braille em sua casa, por exemplo, para o seu próprio uso, para o uso pessoal, porque é um equipamento caríssimo. Eu diria até que algumas do preço de um próprio carro mesmo, de um carro. E uma outra tecnologia, que também hoje é caríssima, são as cadeiras motorizadas. E aí eu pergunto à senhora, com essas tecnologias que ainda não estão ao alcance das pessoas, o que a senhora, como professora, como educadora, como uma pessoa que há muito tempo trabalha com isso, poderia sugerir ou poderia dizer, será que existiria alguma maneira de a gente melhorar isso, diminuindo os impostos ou alguma coisa do tipo, para ver se essas tecnologias ganhariam mais espaço e até um preço menor do que o absurdo preço que a gente vê hoje? William, essa questão do preço dessas tecnologias, como você bem falou, da impressora Braille e de algumas cadeiras, podem ser contornadas, sim, com apoio do governo, redução de imposto, como você mesmo propôs. Mas, como nós mesmos falamos, estamos em uma fase de grande aperto. Então, por que não a gente fazer com que essa promoção seja feita através de centros, de universidades? Por exemplo, o que eu via muito e que vejo muito uma realidade positiva nesse sentido, é quando as instituições têm centros que têm essas tecnologias à disposição da comunidade. Então, é uma forma de a gente remediar. Não é o melhor caminho, claro que seria muito bom se os cegos tivessem maior acesso até essa impressora em sua casa. Mas, já que eu não tenho, por que não disponibilizar um maior número em centros, em universidades, em escolas? E fazer com que essa tecnologia esteja disponível para um maior número de pessoas. E também que a minha visão também é no sentido de experimentação da tecnologia. Então, se eu tenho uma deficiência e eu sou acometida da noite para o dia e eu preciso experimentar uma tecnologia, nós sabemos que a tecnologia é muito sensível. Nós precisamos saber que tipo de tecnologia se adequa melhor ao meu caso específico, à minha forma de ser, à minha forma de agir. Então, como é que eu vou comprar algo, investir algo, já caro, em algo que eu não sei se vai se adequar à minha realidade? Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Eu conheci uma menina que ela era estudante do curso de letras, assim como vocês. E quando ela chegou no centro, lá em Portugal, para nós avaliarmos, ela chegou nos braços da mãe. Ela não tinha nem os membros superiores, nem os membros inferiores. Então, ela chegou, aliás, muito bonitinha, vaidosa, né? Ela chegou e ela falava que na universidade ela utilizava um ponteiro de cabeça, que é uma tecnologia assistiva, que é tipo um capacete, e aqui à frente eu tenho um ponteiro. E como ela tinha um movimento satisfatório do pescoço, ela fazia esse movimento e ia digitando as teclas do teclado. Então, é uma tecnologia assistiva que substitui os membros superiores com o membro que ela tem em total controle. Então, ela dizia que quando ela chegava na universidade para usar o computador, ela tinha vergonha de utilizar aquele capacete. E eu entendo plenamente. Sai de casa com um capacete, com um ponteiro para utilizar na minha sala de aula, eu também não ia me sentir muito à vontade. E ela esteve lá no centro para experimentar possíveis tecnologias que ela poderia adquirir no futuro breve. Então, ela experimentou um dispositivo que tem, na época eu acho que custava uns mil euros. Então, era um dispositivo que funcionava com infravermelhos. Ela colocava na frente do computador, colocava um adesivo na tela, na testa. Ela funciona com infravermelhos, né? Então, ele detecta o adesivo na minha testa e eu vou mexendo. E assim eu consigo mexer o pulsor do mouse. Então, ela achou muito interessante, né? E inclusive, ela achou até bonitinho ter um adesivo na testa. Ela era muito vaidosa, parecia as indianas, assim, com adesivo. Então, ela experimentou essa tecnologia e achou muito satisfatória. Depois, ela experimentou o sistema de controle do computador através da voz. Então, há um grande avanço nesse tipo de tecnologia, de forma que eu fale para o computador e o computador digite de acordo com o reconhecimento da minha fala, certo? Esse sistema tem alguns problemas em relação a ruídos. Por exemplo, talvez esse barulho aqui do ar-condicionado não fosse muito satisfatório se eu tivesse a utilizar esse tipo de tecnologia aqui. Mas só para vocês verem que uma utilizadora que não estava satisfeita, com a ajuda técnica que ela tinha, com a tecnologia assistiva, ela foi ao centro e lá ela pôde experimentar. E eu lembro que até na época nós sugerimos que ela levasse o sistema de reconhecimento de voz e testasse durante um tempo em casa. Então, é uma forma de a gente ter um centro que acolha a comunidade para fazer essa prescrição. Prescrição de ajudas que possam ser utilizadas de uma forma mais satisfatória.